Hoje você vai aprender, hoje eu vou te provar que existe muito mais do que você sabe A ciência tenta lhe provar a todo momento a evolução das espécies Charles Darwin E simplesmente tenta impregnar sua mente com teoremas, axiomas e todo tipo de paganismo que você não sabe Você entra puro e sai corrompido, pois este é o sistema Tudo isto é impregnado na política, nas religiões, no ser humano E a única escapatória é a redenção É entender que somos pecadores, que somos pessoas más e que nós necessitamos de Jesus Cristo Para que a gente possa ter uma vida digna Eu aceitei Jesus, eu espero que você tenha aceitado também Então hoje eu preparei 70 fotos 70 Para provar para vocês que existiam Existiram civilizações Há muito tempo atrás com grande tecnologia Por exemplo, os Tartagian Só que aqui você vai ver gigantes Néfilins Esqueletos UFO Extraterrestres Todo tipo de imagem que você não vê Tá? Na internet convencional você vê aqui Obviamente que isso aqui é especulativo É óbvio Tudo que eu estou falando para você Sobre extraterrestres Sobre Néfilins Anjos Outras civilizações O reset da história mundial Tudo isso é uma ficção Porque verdadeiro É as palestras do Pirula Isso se é maravilha Realmente Deus preparou o melhor ao Pirula Então hoje eu vou mostrar algumas coisas para vocês Para vocês poderem entender Que nem sempre teoria da conspiração De fato é besterol americano Muitas vezes tem fundamento Eu vou estar passando agora para a tela do computador Para você poder ver uma imagem Eu quero explicar Eu preciso explicar isso Porque se eu não explicar Você simplesmente vai pensar assim Nossa o cara está pegando imagem aleatória Da internet para trazer para a gente Mentira Não é isso Você foi doutrinado A simplesmente descredibilizar as coisas Por exemplo O caso em Varginha Do aparecimento de seres multidimensionais Que muitos chamaram de extraterrestres De seres que ninguém até hoje consegue explicar Que numa casa brasileira Foram dois homens de preto Sumiram com a família Então simplesmente transformou em chacota Eu mesmo passei Para a cidade de Varginha E está lá Um ET Ai que deteis Por quê? Porque é para transformar em chacota Então sempre é assim A coisa acontece Em 1951 Transforma em chacota É impressionante Então por exemplo Aqui você vê algumas imagens Um robô lutando com um fugilista Não é nem boxeador Aí o pessoal fala Ah está vendo Alguém inventou essa história Para fazer você de chacota Existe uma palavra Que todo cientista maléfico conhece Que é programação Ou reprogramação mental Nós o conhecemos Como programação preditiva O que é isso? Eu começo a inserir Na televisão Alguma coisa Por exemplo Notebook da Dell Sempre aparecendo aqui Um mensagem subliminares E em poucos instantes Você sente uma necessidade De conhecer a Dell Ou simplesmente Começa a colocar cores Cores como o vermelho Do McDonald's E começa a colocar o M Como seios fartos E você novamente Se você estiver no shopping Você vai começar a sentir Um pouco de fome Então são programações preditivas Eles induzem você A fazer alguma coisa Então aqui nós temos Uma imagem de um robozinho Isso aqui é fake Só para eu te avisar Só que a coisa começa a ficar Estranha Começa a ficar estranha Por que é fake? Porque olha só essa imagem aqui Novamente Fake Fake Feito para filmes Filmes Por que que Hollywood Quer transformar os robôs Humanoides em fake? Hein? Por que que Hollywood Adora transformar? Né? Então vão sempre colocando Os robôs de Hollywood Como fakes Né? Por que? Por que? Será que os robôs São fakes? Né? Aí eles vão colocando Olha que robozinho Tem até do pica-pau Né? Que simplesmente fica Tentando pegar as penas Do pica-pau Então simplesmente Eles vão tentando Ridicularizar os casos De robôs Eu vou mostrar Uma foto de um robô Aqui para você Tá? Então eles vão tentando Ridicularizar Ai que delícia Que delícia Vamos colocar uma loura Bombuda Bombuda Aqui no meio Para que? Para você descredibilizar Porque de repente Meu amigo Tu pega uma pá Na tua casa Começa a escavar Para fazer uma fossa Alguma coisa E tu encontra Resquícios De uma civilização Perdida Quem sabe Um robô Esquecido Que sobreviveu Ao cataclismo E aí de repente É o que? Descredibilizar Ah usar isso No cinema Então olha só Deixa eu mostrar Uma coisa para vocês Então eles tem Aí algumas reportagens Né? Falando que No passado Usavam Polícia A rádio Tá? Rádio Policy Automation Aí você pensa Como é que eles Usavam Polícia A rádio Automatizada Como que se usava Isso para repelir As massas No passado E você vai perceber Que esse povo Do passado É pior do que agora Você acha que não dá Para piorar Você vai ver aqui Então você começa A pensar Aí a coisa Começa a ficar estranha Quando você vê De repente Fazendeiros Pessoas Construindo equipamentos Né? Por exemplo Num jogo Chamado League of Legends Existe um personagem Chamado Nautilus Né? E aí Ninguém entende A referência E também Naquele jogo Chamado Bioshock Também tem um Nautilus Lá Ninguém entende A referência Mas a referência Está aqui Então simplesmente Eles vão lá Vão lá Criando Criando Né? Só que Tem mais coisa Por trás Aqui Eu quero até Pegar uma imagem Para vocês E eu vou voltar Para vocês poderem ver A coisa Começa a ficar pesada Quando de repente Você encontra De repente Numa década De 20 Pessoas Criando Humanoides Aí a coisa Começa a ficar pesada Pô, peraí Como é que se criaram Robôs Numa época Que mal Mal existia Processador Onde Para ter um processador Mais meia boca Precisava de um apartamento Mas como é que os caras Estavam construindo isso Sim Tranquilamente Então você começa A perceber aí Que há mais ou menos 100 anos atrás Já estavam construindo Robôs Com a mesma tecnologia Que nós temos 100 anos atrás Então vamos lá Estamos pegando Você não vai encontrar Isso aqui na internet Facilmente Então você começa A ver esses registros Aí quando eu falo Para a pessoa Eu falo assim Meu irmão Você acha mesmo Que existe uma pedra No formato de um crânio Você não acha mesmo Que aconteceu alguma coisa O cara Não Sabe o que é Isso aí foi os egípcios Com a talhadeira A talhadeira Como se realmente O ser humano conseguisse Aí de repente Você tem uma foto Simplesmente com Uma estátua de pedra Aí a juventude Vai olhar para as bandas Das mulheres Porque é isso Que o jovem faz Jovem hoje só faz isso Então simplesmente Você vai lá e olha Meu irmão Quem colocou Uma estátua dessa No meio do oceano Quem colocou Uma estátua de um ser humano E com níveis e níveis De detalhes Detalhes de unha Aí teve um caso Que eles também Encontraram estátuas No formato de uma montanha Aí começaram A adentrar essas montanhas Aí encontraram Desenhos que pareciam Veias, artérias Desenhos que pareciam Pulmão, coração Aí vai dizer o que? Que o cara esculpiu A montanha inteira Inclusive dentro dela Tem que parar Para refletir Então a coisa Começa a ficar estranha Igual essa evidência Aqui ó Os caras encontrando Facas No meio do oceano Facas do tamanho Assim de Duas pessoas Facilmente Meu irmão Para que o ser humano Precisa construir uma faca Ah Mas isso aqui É os egípcios É sempre assim É os antigos deuses É a homenagem Homenagem assim Viu É Então você tem Muitas referências Tá E eu preciso falar Isso aqui para vocês E claro Né No ano de 1300 1500 1200 Os caras estão Na cidade voadora Não Mas é super normal Então vamos lá Vamos voltar Então eles ridicularizaram Né Eles ridicularizaram Os robôs Né Claro Vamos ridicularizar o robô Para que? Para quando você Ver uma imagem Como essa aqui Você não acreditar Por que? Vai ridicularizando Transformando em filme De Hollywood Aí quando tu olha Um trem Movido a átomo Eu nem sei Como que isso aqui Funciona Se que tipo de energia Que é nuclear Que que isso aqui Tá fazendo Simplesmente você fala Não Isso é filme de Hollywood É Steven Spielberg Steven Spielberg Então simplesmente É isso Aí você fala Pô peraí Tem coisa errada aqui Quem sabia disso? Quem sabia disso aqui Antes disso aqui Ser existido Né Aí a coisa Começa a ficar estranha Quando você tem Uma foto De 1700 1800 Não só algumas São várias Ao longo de uma trajetória Com esse tipo De equipamento aí Holografia Holografia Que nós não temos hoje Só pra te avisar Que nós estamos No ano 2021 E não temos Uma holografia decente É sempre aquelas Porcarias Que ficam rodando De hélice Ou usando algum tipo De CD de vinil É sempre assim Pra fazer holografia Mas as holografias Que eram feitas No passado Eram inúmeras Inúmeras vezes Mais evoluídas E aí de repente Você encara uma foto Como essa Você fala Não, isso é fake Por que que você fala Que é fake? Você fala Porque é fake Porque simplesmente Eles ridicularizam A situação pra você É como o filme Under the Silver Lake O Lago de Prata Que simplesmente Vai ridicularizando O garoto pomposo Que vive a sua vidinha No beck Ele chega simplesmente Num senhor de idade Que compôs A Ced C, Led Zeppelin Todo tipo de música Que você pode imaginar Até a Linkin Park E perguntas Aí o senhorzinho falando Você se rebelou Com as músicas Que eu criei Você fumou O seu primeiro cigarrinho Com as músicas Eu criei A sua revolução A sua revolução Nunca existiu Ela é falsa E aí o garoto Pergunta Quem está passando As imagens Quem está passando Essas mensagens Quem está passando Essa informação E o Vezinho Responde Depois Arremete As pirâmides Do Egito Orbolos Sempre Lúcifer O diabo E seus anjos Então simplesmente Eles vão ridicularizando Aí de repente A coisa começa a ficar Muito estranha Muito estranha Por exemplo Mais holografias Isso aqui é um garoto Fantasiado Mas mais holografias Você fala Pô, mas onde é que Vem essas holografias? Aí você Para e olha E fala Pô, peraí Aí você começa a pesquisar Sobre Tartária Que o Google Já não mostra mais E você começa a ver Pô, peraí Tem coisas Existiu uma civilização Aconteceu um efeito Chamado Liquefação Que a Europa Que tinha cidades imensas Para cima Arranhação imensos Afundaram E de repente As partes Ficaram submersas Alguma coisa aconteceu Que eles tamparam Aquilo ali E a história Foi reescrita Foi reescrita Por cima Então de repente Você começa a ver Essa história de holografia 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 E sempre Com o que? Com rituais Lembre-se bem Ciência E ocultismo Andam juntos Jack Barson Alistair Crowley Sempre foram Consultores Da Área 51 Sempre foram Então ciência E ocultismo Andam juntos Só para te avisar O fruto do conhecimento É esse Ciência E ocultismo Andam juntos Que a ciência Tem que ter O ocultismo Por trás Que a tecnologia Tem que ter O seu sacrifício Por trás Então simplesmente Sempre andam juntos E aí nós temos Imagens Quadros antigos De avistamento De cidades voadoras Que os caras Não sabiam descrever Por exemplo Nesse caso aqui Os caras encontram Um tipo de anjo E com naves Inclusive Eu tenho mais imagens Como essa aqui De repente Você vai ver E você fala Peraí Aí vem Os teólogos Os ufos Ah não Isso aí São os anunnakis São os greys O marciano Reptiliano Simplesmente Ninguém consegue Entender A gravidade Do problema Quando Deus Disse Que os santos Sentinelas Anamoraram das mulheres Deram origem Aos giburins Aos gigantes Ninguém consegue Entender Que os anjos Caídos É a verdadeira Guerra na terra Que são esses seres Que criam Todo tipo de problema Por exemplo Aquele site Aquele site Que a garotada gosta Eu não vou falar o nome aqui Para não incentivar Perguntaram para o dono do site Cara Por que você criou Esses sites Por que você criou Esses sites Cara Aí perguntaram para ele Assim Ele falou assim Porque eu odeio o cristão Eu odeio o cristão O cara falando O cara falando Que ele quer acabar Com a família Eu falei Eu tenho que acabar Com a família cristã Tipo Você está entendendo Então assim Ninguém consegue entender E aí olha só Outras imagens aqui Isso aqui Obviamente foi feito Por trás Mas essa imagem aqui Isso aqui Dentro de uma capela Dentro de uma capela Olha só essas duas imagens São justamente Essas duas imagens Aqui Essas duas imagens Então quando os caras Pegaram aqui A crucificação de Cristo Eles estavam olhando Inclusive tem mais imagens Imagens de UFOs E todo tipo de coisa Dentro da capela Então assim Coisas que as pessoas Não entendem Por exemplo Deixa eu pegar Outras coisas Para vocês verem aqui Então assim Primeiro eles ridicularizam Aí quando tu olha Para uma imagem Começa E fala Meu irmão Como é que o cara Conseguiu fazer isso Há 100 anos atrás Como é que o cara Conseguiu tecnologia Para fazer isso Há 100 anos atrás Sendo que há 100 anos atrás Tinha nem calculadora Pois é Então Os livros de escola Não prestam para nada Porque se a história Verdadeira não lhe é contada E se estão contando Uma história alternativa Então não é ensino É doutrinação Se ninguém conseguiu provar Essa porcaria do macaco Que você veio de um chimpanzé Se ninguém conseguiu provar Então não é ensino É doutrinação Então te doutrinando Te fazendo acreditar nisso A Bíblia está o tempo inteiro falando O homem foi feito do pó da terra Tu pega a composição química do pó Da terra Composição química do homem É a mesma coisa São proporções diferentes Mas é a mesma coisa Agora falo que vinde o animal O ser humano tem mais semelhança Com o porco Com o rato Do que com o chimpanzé Por exemplo Eles fazem transplantes Em ratos De orelhas De alguma coisa Para poder implantar na pessoa O porco Serve as tripas Serve o coração Serve as veias Serve um monte de coisa O cara está morrendo lá Até a pele do porco Eles implantam na pessoa Porque o nível de semelhança É o mesmo Agora você não vê eles cultivando O chimpanzé Para fazer isso Então é O tempo todo Doutrinação E quando você olha Para as imagens Você fala Pô Como é que o cara Conseguia fazer isso no passado E essa imagem aqui Aí o cara Não Isso aí é fake 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 Os caras desenvolvendo isso aqui Na segunda guerra mundial De onde é que foi Que eles tiraram isso aqui Então se tem muita coisa Muita coisa Tu olha Olha e fala Meu Aí tu chega Tem um desenho animado Chamado Dragon Ball Que tem o Goku Vegeta Buma Não é o Dragon Ball Z Que esses caras Ficam louros De olhos verdes Azuis Não Do pequenininho Quando o Goku Era pequenininho De repente você vê A Buma chegando Com essa nave Logo nos primeiros episódios É programação preditiva São programações preditivas Em algum momento da história Alguém fotografou isso Estão fazendo programação preditiva Para quando você vê aquilo Você achar que é alguma coisa De cinema Que é alguma coisa Não tão importante Programações preditivas Cara Olha Tipo Para uma nave Que não tem nem hélice Como é que essa coisa Voa E o mais importante É quanto tempo atrás Isso estava voando Então são imagens São coisas que você tem Para pensar Por exemplo Olha só Isso aqui é um motor É um motor Meu Que tecnologia Que essa garotada Tinha no passado Que tecnologia Que era essa Que foi perdida O que aconteceu E o mais importante O que aconteceu Para que tudo isso aqui Nós não temos mais informações Então você olha E fala Meu Como é que os caras Faziam isso Como é que os caras Adaptavam esse tipo de coisa No passado Né Essa foto aqui Ela foi Olha só Tá Só para tu ter ideia Isso foi no Brasil Imagina Imagine só Eu que sou canal pequeno Tenho liberdade Para falar Porque se eu fosse Um canal grande Eu não teria essa liberdade Essa foto Foi em 1752 Eu coloquei 58 Ali Não é até errado 52 Foi tirado no Brasil Aí você fala Não Tem nada de mais Não tem nada de mais A mulher está em cima De um tipo de mobilete Que não Não usa Gasolina Em 1752 No Brasil Não tem nada de mais Como é que ela conseguiu Fazer isso Como é que ela conseguiu Há praticamente Duzentos e tantos anos atrás Então as pessoas Não entendem E aí eu falei Eu fiz um Inclusive Eu coloquei esse documentário No conteúdo premium Eu mostrei fotos Do Brasil O Brasil era outra O Brasil parecia A Rússia no passado Era completamente Um might flood Era um reino diferente Aqui meu amigo Você tinha monumentos Que você não vê mais Coisas que sumiram Não sei o que aconteceu Eu não faço ideia Então se mente As coisas aconteceram E a mulher andando No mobilete elétrico Normal Parece ser um dia comum E essas coisas Tinham no passado Aí Lembra que eu falei Com você de robôs Lembra que eu falei De robôs Aí o pessoal fala assim Ah Isso aí é fake Programação Preditiva O que Que esse robô Que parece Lembra do filme Star Wars Daquele Daqueles Diretores De Hollywood Que fizeram Star Wars Guerra nas estrelas Lembra bem Isso não parece Aqueles robôs Aí o cara olha pra isso E fala assim Ah montagem Por que? Porque eles passam Eles passam Por exemplo Star Wars na televisão De vez em quando Passam nos cinemas Então tem uma cultura pop Por trás E quando você vê Esse tipo de equipamento No Star Wars Você fala Ah guerra nas estrelas Aí quando você vê Uma foto Começa Ah algum fã Fez uma montagem Aí você fala Algum fã Fez uma montagem Só que essa imagem Já foi vista Várias vezes É como eu disse Aqui Ao longo da história Da humanidade Tiveram quatro tipos De evoluções Tem a Steel Punk Baseada em energia De cristais Tem a Cyberpunk Que nós estamos hoje Programação preditiva Já fizeram até um jogo Chamado Cyberpunk Por que? Cyberpunk nada mais é Do que você Precisar de fio Fio O tempo todo fio Pra alimentar as coisas Nikola Tesla Desenvolveu energia Livre Mas já existia energia Livre Desde 1600 Meu amigo Já se tinha energia Livre Só que alguma coisa Aconteceu A história foi resetada Nikola Tesla Foi lá De alguma maneira Descobriu Lançou isso Sabotaram o cara Tá entendendo? Então isso aqui Não é Aí o cara olha Como é que o cara Conseguiu fazer isso? Não sei Não faço ideia Eu não sei Que tipo de despojo Esses caras tinham Porque é arcaico É arcaico Mas ao mesmo tempo É tecnológico E é um outro tipo De tecnologia Por exemplo O jogo Fortnite Fortnite não É Bioshock Eu acho que é Eu não lembro o nome É Bioshock Alguma coisa nos céus Que eles estão Em navios Que voam pelo céu E cheio de tecnologia Assim Aí eu tô Olha Como é que os caras Fizeram isso? Aí tu pega lá Quem que é o diretor? O diretor Ocultista Mago Negro O cara livre O de ocultismo Lá em cima Recebendo informação Não sei de onde Então é assim Que esses caras fazem Não tem gente boa Nesses lugares Por exemplo Olha só Você tem um filme Stargate Pô Stargate Não sei o que Fala sobre portais Programação Predictiva Por quê? Porque acharam Esse cilindro No Egito E nos Maias E o exército Teve que lá Confiscar Tavam escavando Encontrou isso aí No cilindro Inclusive essa foto Eu tenho aqui Não é mistério Mas E passou na Globo Como fake Então são lá Os caras estão escavando E de repente Encontram esse cilindro Metálico Lá no Egito Também encontraram Nos Maias Aí encontraram Na década de 50 Encontraram isso aí 40 pra 50 E aí simplesmente Foi lá e confiscou Aí depois que confessou Passou alguns anos O que que nós temos? Stargate O filme Programação Preditiva O tempo todo Descobriram a verdade? Vamos criar um filme Por trás Pra encobrir os fatos É assim que eles fazem Meu amigo É assim que eles fazem Por exemplo De repente Aqui ó De novo falando sobre isso Que é uma referência Sobre abertura de portais Nos Maias Por exemplo aqui Deixa eu pegar uma coisa Pra vocês verem aqui ó Olha só Tem muita coisa Que é importante falar Inclusive Eu falei sobre isso aqui Isso aqui já foi encoberto Já foi encoberto Já foi encoberto O avião militar Os caras chegaram A encobrir isso aqui Tipo assim Aí você fala Ah isso não existiu Tem um anime Chamado New Genesis Evangelion Eu fiz dois vídeos No canal sobre ele De tanta mensagem Subliminar E lá no New Genesis Evangelion Tem essa foto aí Exatamente A pirâmide Com uma pirâmide Pra cima Um buraco pra baixo Que é um tipo de dreno De energia que eles tem Que eu não faço ideia E aí os caras usando isso aí ó New Genesis Evangelion Foi em 1995 Por quê? Porque descobriram isso aí Tiveram quem cobrir Aí como vazou Algumas informações Bora fazer um anime Vamos colocar essa informação por trás Então New Genesis Evangelion O tempo todo Fala sobre isso E aí vai continuando E não para Por exemplo aqui ó Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês É óbvio Que isso aqui é montagem Óbvio Óbvio que é montagem Mas é o quê? Programação preditiva Ah isso é fake 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 Porque de repente É claro que isso aqui também é fake Mas de repente tem uma foto dessa Aparece Você fala Como é que pode né? Como é que pode? Então eles vão criando Esse tipo de coisa Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês aqui Uma foto Com o quê? Com dois Com um cachorro Com duas cabeças Você fala Ah isso é Os médicos Que trabalhavam Pra G2 De Adolf Que eu não quero falar o nome aqui Fizeram esse tipo de experimento Cara O filme Frank Stein Não foi à toa Inclusive o filme Frank Stein Que eles fazem Reanimação de um corpo Um corpo sem alma Praticamente é um corpo sem alma Inclusive os filmes falam isso Aí o cara fala Não Isso é coisa de Hollywood Não Seria coisa de Hollywood Se nos livros babilônicos Não tivesse o mesmo ritual Usando energia elétrica Pra reanimação de corpos E aí Eles criam esses casulos Pros demônios poderem entrar São corpos biomecânicos Inclusive Frank Stein No último filme Fala sobre isso Não seria estranho Se um livro de 4 mil anos atrás Já estivesse ensinando sobre isso Então é o quê? Programação preditiva Pra quando você vê o filme Você fala Ah isso aí É invenção do filme Os caras pegaram o filme Não que o filme Pegou de referência É sempre assim Então Essa é uma programação expreditiva Aí tu olha Por exemplo aqui Olha a coisa louca Uma árvore com formato Meio humano Outra coisa Uma estátua Deste tamanho Não Sério Os caras perderam tempo Fazer uma estátua Desse tamanho Então é uma estátua Desse tamanho Deixa eu pegar Uma outra coisa aqui Importante Estátuas no fundo do oceano Olha o tanto de estátuas Que tem Isso aqui é um monumento Isso aqui é um monumento Isso aqui é um monumento 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 Realmente Os caras foram Criar Não tinha guindaste Na época E mesmo que tivesse Algum mecanismo Como é que eles iam Arrastar isso aqui No oceano Não Tudo bem Então assim Tem tanta coisa A verdade é que A realidade é assustadora E quando você vê O processo de redenção De Cristo Você entende Que é uma necessidade Não tem mais O que se fala É uma necessidade Então por exemplo É o que eu vim falando Aqui ó Os caras chegam assim Olha só No mundo inteiro Não é só no Brasil É no mundo inteiro Você só é dono Da superfície Do solo Você que comprou Uma propriedade Qualquer canto Desse planeta A não ser que você More na zona de guerra Mas qualquer Canto desse planeta Qualquer canto Simplesmente Você não pode Perfurar pra baixo É proibido Proibido Eles tem satélites O tempo todo No céu O tempo todo Né Satélites Eles tem Os aviões Comerciais Tem câmeras Também fazem A verredura Pro Google Então o tempo inteiro O tempo inteiro Eles estão filmando A superfície Se você ousar Começar a escavar Mesmo que seja Pra você Mexer em seu terreno Qualquer coisa Você pode estar No fim do Judas Que vai aparecer Algum militar ali Pode ter certeza Tá Isso já aconteceu Até comigo Então basicamente É o seguinte Por que Eles falam Não você não pode Escavar Essa é a desculpa Que eles tem Porque nem eles Sabem o que estão fazendo Nem eles sabem É porque simplesmente Há muito tempo atrás Teve um tratado internacional Que não podia perfurar Por que que não podia Vai que você Começa a escavar Na tua casa Tu encontra Fósseis de outra civilização Fósseis de outros animais De repente Vasos Objetos Que eram de outras civilizações Igual nesse caso Os caras escavam Encontraram avião Sem registro Sem nada Pode ter um avião aqui Não faz nem parte Da nossa história Esse avião Tá entendendo Então não pode Esse é o motivo Tá Então olha só De repente Esse aqui já foi documentado Esse aqui pode Mas por exemplo Olha esse aqui Escavações na Europa Sabe Mostraram que Milhares e milhões De pessoas morreram Debaixo das casas Então por exemplo Tinha monumentos Na Europa Imensos E devido ao processo De liquefação Eles abaixaram E parece que a galera Morreu lá pra baixo Então Quando teve descoberta Pô Os caras encontraram Mil e tantos crânios Mil e tantas peças De cor Os caras ficaram Muita gente O que aconteceu aqui? Não foi inquisição? Não foi nada? Porque inquisição Foi 400 anos Então assim Aí eles ficam Sem explicação Então na verdade Ela é assustadora Aí eu falo Que eles tem tecnologia Porque olha o tamanho O tamanho Desse buraco Tá De mil metros pra baixo Olha a tecnologia Que os caras Isso porque É Mineradora É exército Imagina que os caras Não tinham que ir pra trás Então o tempo todo Com tecnologia Isso aqui É Essas duas fotos São reais Então tipo assim Olha o nível Olha o nível Preciso De corte Atômico Que fizeram Nessa Nesse buraco Aqui nessa montanha Eu não faço nem ideia Como é que eu faria Esse aqui Hoje Olha que nível Quando você tem uma perfuração Como essa Eu até entendo Que tem Que sai assim Agora você ter um nível De detalhe Como esse aqui Esse aqui é surreal É surreal Surreal Pra você poder fazer Claro Fotos antigas Então a história Ela mostra Que já houve Civilizações Há tempos atrás E que foram De alguma maneira Extinta Como que elas foram Eu não sei Mas eu posso Falar pra você Que essas civilizações Eram meio loucas Por exemplo Essas fotos bizarras Aqui Olha só Uma confraternização 1955 Galerazinha usando o que? Máscara Que delícia Que delícia Estão usando máscaras E você fala assim Ah Essas coisas não aconteceram No passado Ah que delícia Ah que delícia Esse aqui está safado Está querendo respirar Não pode Tem que ter o CO2 Tem que ter o CO2 Não pode ter só o oxigênio Então assim Olha lá Que delícia É como eu digo pra vocês Na época da senzala Tinha aquela prisão metálica Essa focinheira Aí depois Eles perceberam Que não tinha como mais Mais Ter escravos Pela força Porque as pessoas Inclusive você que é brasileiro Deixa eu te contar Uma coisa Sabe por que Que trouxeram escravos Da África pra cá? Porque os brasileiros Se recusaram a ser escravos Só pra te avisar Os índios Que você conhece hoje Não estou falando bem De todos eles não Eu sei que tem algumas Marcas que estão Bem por trás disso Mas os índios Se recusaram A serem escravos Os portugueses Se recusaram Chegaram aqui no Brasil A história que contam pra você Ah Vamos trocar um espelho Por ouro aqui O índio falou assim Não Não Vai embora Essa terra é nossa Os índios monoteístas Acreditando em Deus Tomé evangelizou os índios Eles tem histórias de Tomé Pai Kumá Pros tupis Os guaranis Tupinambás Pai Kumá É Tomé Discípulo e apóstolo De Jesus Cristo Que veio aqui no Brasil Pra evangelizar os índios Então quando eles chegaram aqui Surpreenderam Porque os índios Conheciam a história de Jesus E simplesmente Os índios Não aceitaram Ser escravos Aí esses caras Tiveram que Trazer reforços Porque tentaram Tentaram os vikings Tentaram a Espanha Aí o pessoal Foi pra Portugal Aí quando os caras Vieram aqui O que eles fizeram Começaram a guerrear Contra os índios A exterminar os índios Então os índios Brasileiros Não aceitaram O processo de escravidão Chegava Tem casos de padre Que meu Pegava um índio Na floresta Ah você vai trabalhar Aqui Não vou Metia couro no índio Não vou Eu não sou escravo De vocês E preferiria a morte Do que a escravidão Aí tiveram que trazer Os caras lá da África Pra cá Tá entendendo Esse era o povo brasileiro Quero ver se o povo brasileiro Tem coragem De fazer a mesma coisa Porque já é escravo Então já tinha Essas coisas no passado Olha que coisa louca Botaram a máscara Até no gatinho Que são fotos Da década de 50 Tá entendendo Então assim É reescrevendo O tempo todo a história Sabe Os caras já fizessem 40, 50 vezes É reescrevendo O tempo todo a história Os caras indo nadar Com essas máscaras Aí Indo nadar Com essas máscaras Aí Então olha só Olha que delícia Uma garotinha brincando Na rua Olha que delícia Tem que colocar a máscara Claro Olha só Esse aqui Um bebê recém-nascido A mãe Olha o equipamento Que tinha O equipamento Que tinha que ter Porque diziam Que tinha um vírus mortal É sempre assim O livro é 1984 George Orwell Não é sobre a sua vida É sobre a liberdade Da sua vida Tá bom É sobre a sua liberdade Então simplesmente Olha lá Agora o bebê que nasceu Ele pode ser contaminado Pelo oxigênio puro Que Deus criou E aí Tem que colocar ele Num tipo de casulo Aí de repente Olha de novo Olha que delícia Colocando lá No casulo Imagina você vai receber Fazer um parto No hospital Então tem que usar isso aí Que delícia Que delícia Eu não gosto do Bolsonaro Não gosto dele Mas o cara tem razão Quando ele fala Melhor As pessoas simplesmente Estão trocando a liberdade A liberdade vale mais Que a própria vida As pessoas não entendem isso Então aí eu falo Sobre esse tipo De tecnologia robótica Que existia no passado Esse tipo de tecnologia Aí vai Nada Vai aparecer alguém Ah isso aí É fake Tá Tô cansado Verdadeiro mesmo Andrauzio Valera Falando bem do leite de cachimbo Com a marca da 100 mil atrás Que delícia Ah que delícia Então simplesmente é isso Meu amigo É a história Sendo reescrita O tempo inteiro O tempo inteiro A história sendo reescrita Nós não sabemos informações Nunca passam pra gente A gente tem que especular Tá Mas é o tempo inteiro E eu falo Como é que tem uma montanha No formato de uma mulher Como é que pode existir isso Como é que pode ter uma montanha No formato de uma mulher Pois é Aí tu pega a bíblia Tá lá O santo Sitinero Namorado As mulheres Deram origem A gigantes Nasciam pequeno Em pouquíssimo tempo Cresciam Ficavam colossais Né E criaram a raça deles Com o processo de hibridização Então você fala Como é que pode ter uma montanha Formar do cachorro Como é que pode isso Né Como é que a natureza faz isso Pois é Aí vão inventar histórias Por exemplo Olha essa montanha aqui Formado de um elefante Como é que pode hein Vai sempre ter um Um lambão do governo Aqui pra falar alguma coisa Então você olha lá E fala Meu como é que pode Olha isso aqui Como é que a natureza Faz um trem desse Como é que Sério Eu queria entender Como é que a natureza A natureza deve pensar assim Vamos trollar os caras Daqui a um milhão Um bilhão de anos Vai ter um Humberto Volto no Youtube Nós vamos criar algumas imagens retardadas Pra um cara se passar por trouxa Deve ser Só pode Então olha Olha pra tu ver isso aqui Petrificação Eu falo Os seres eram de silício O silício com plasma Fica pedra É petrificado Vira pedra Por isso tantas coisas como essa Silício E plasma Vira pedra Então você olha Pra falar Como é que pode essas coisas Como é que o trem desse aparece Isso aqui já é fake Eles fazem de montagem Eu falo Como é que pode aparecer E aí eu falo Né Ah Isso aqui Cadê aquela imagem Ah Isso aqui é fake Nossa Isso aqui é fake Claro Claro Não A Alemanha no passado Não fez nenhum acordo Não fugiu pra Antártida não Com a tecnologia desses caras aqui não Não Bobagem 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 Então você vê A coisa acontecendo E o mais interessante É isso aqui Eu ainda tenho que falar pra você Sobre isso aqui Sobre Essas Esses portais Mal abertos Que eles fazem Inclusive Albert Einstein Nikola Tesla Ajudaram o exército A fazer abertura de portais Na década de 50 Quer dizer Cada um teve o seu papel Na história Albert Einstein Também que fez isso Então tem 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 fotos Do exército E depois que essa operação Foi feita Que eles entraram no portal E saíram Eles se fundiram Com o navio O caso foi abafado É óbvio Então assim Você fala Como é que pode E aqui É o que eu digo No passado Então eles vão repetindo a história E aí de repente Saiam umas histórias como essa Os caras em 1931 Olha a quantidade De coisa pra baixo Que tem É É surreal É surreal Você pensa que você Hoje está vivendo A era da tecnologia Você está vivendo A idade das trevas Meu amigo É só isso que eu te digo Né E eu falo Falo E aparecem essas coisas Inclusive Isso aqui foi 1561 É um quadro Que foi pintado Por quê? Porque o pessoal Da Europa lá De repente Olhou pro céu E estavam guerreando Naves voadoras Tipo Star Wars Guerra nas estrelas Daí originou isso aqui O quadro também É Guerra nas estrelas O nome desse quadro E aí de repente Naves Com formato de cilindro Formato redondo Formato de cruz Umas contra as outras Guerreando O sol parou E aí Os caras ficaram sem entender E registraram E saíram no jornal Esse aqui é o jornal local Daquela época Saíram no jornal E o que aconteceu? Ninguém sabia Aí falam Que as teorias do passado Eram erradas O povo do passado É primitivo E claro As aberturas de portais Aí tem esses hierogrifos Inclusive esse aqui Ninguém nunca conseguiu decifrar Ninguém nunca conseguiu decifrar Então tem esses hierogrifos Olha só Que aparecem nos campos Ninguém consegue explicar Alguém tenta Ah vamos pegar Os caras tentam fazer Um tipo de explicação aqui Ninguém entende Ninguém entende De fato O que é isso aqui Então Aparecem essas coisas Meio malucas Inclusive Estátuas de reptilianos Isso aqui é como se fosse Uma transmutação Que ele se manifesta Então o cara até fez Um exemplo aqui Como é que pode Essas coisas no passado Terem existido Como é que isso existe No passado Então você vai ficando assim Você vai pensando Vai pensando Vai raciocinando Vai falando Meu peraí Como é que alguém fez isso aqui Aí de repente Tu chega a situação Com essa situação aqui Que na crucificação de Cristo Tem duas naves voadoras Duas naves voadoras Passando na crucificação de Cristo Aí tu chega a conclusão Que é o seguinte De duas uma Ou nos tapeiam Ou simplesmente Nos fazem de trouxa Porque outra coisa não é Eu vou pausar aqui E vou voltar de novo Porque vai fechar aqui Só um momento Então voltando aqui Então você olha As imagens Você fica abismado Você vê Essas estátuas No meio do oceano Você vê montanhas Em formatos humanos Formatos de animais Coisas Tipo uma faca De uma tonelada No oceano Sem explicação gigante E a história Que nos é contada É o que? Você vê Do macaco O macaco Evoluiu É tão louco Essas histórias Que contam Sério Tem que estar muito Na noia Nem nos noiados Pensa assim Porque imagina O macaco Ele evoluiu Até o homem Mas o macaco Continua no mesmo Formal Que delícia Ah que delícia Então simplesmente Você fala Meu como é que pode Como é que Como é que pode Ter tantas coisas Como essa Tá Aí você chega e fala Assim meu É uma coisa surreal Então nós temos Formatos de árvores Com formatos humanos Nós temos Montanhas Com formatos humanos Nós temos Coisas assim absurdas Nós temos Tartalha Uma civilização Que foi soterrada Sem explicação nenhuma E tecnologias passadas Então é isso Que eu falo pra você Se isso não é Não faz você pensar E refletir Eu não sei mais o que faz Então pessoal Eu vou me despedindo Por aqui Tá Só lembrando pra você Que O que dizem Que é conspiração Muitas vezes Pode ser realidade Pode ser Que tem usado Programação preditiva Pra fazer você pensar Que era besterol americano Tá Bom Vou ficando por aqui Sou Humberto Volto Espero que você tenha atendido Tem uns links na descrição Dos meus trabalhos aí E peço você Encarecidamente Pra deixar o seu Like Forte abraço Tchau 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 Obrigado.